Oi que eu arrumou amor, eu arrumo Apaixonado eu Arruma amor, eu arrumo Oi, Galo, hoje eu arrumo o amor Hoje é, Galo, hoje é, Galo Hoje eu vou arrumar o amor, vou arrumar o amor hoje Seja o meu bem querer Estou precisando tanto ser você Nunca sendo sido a sua falta Nunca sendo sido a sua falta Eu não falei que eu arrumava o amor Eu arrumei o amor Eu arrumei o amor, olha